Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar e no vídeo de hoje nós estamos aqui para comentar os capítulos 62, 63 e 64 do livro A Cruz de Fogo. Para semana que vem, anotem aí porque nós vamos ver os capítulos 65, 66, 67 e 68 do livro A Cruz de Fogo. Bom, e nesse capítulo a gente tem algo muito parecido com tudo aquilo que a gente viu acontecendo lá na série. Lembra quando o Roger vai atrás do Murtaugh para conversar com ele, para convencê-lo a desistir de toda a guerra da batalha? Pois então, a gente tem a mesma situação aqui, mas com um personagem diferente que é o Herman Husband. Tudo aqui é muito parecido, tudo aqui é muito igual e nesse capítulo o Roger ele se lembra muito do pai dele, afinal de contas o Roger acreditava até agora que o pai dele havia morrido em uma missão, né, durante a guerra, que era uma situação bem parecida com a situação que ele se encontrava no momento. Ele também estava em uma missão ali no meio da guerra. A missão era levar o Herman Husband ao encontro com o governador Tryon para que eles pudessem ali conversar, chegar a um consenso, né, para que não houvesse a guerra. Como vocês podem imaginar, né, gente? O Roger não se deu muito bem, ele até consegue convencer o Herman Husband a desistir da guerra, ele desiste sim da guerra, mas os homens, gente, eles já estavam tão indignados, eles estavam se sentindo tão injustiçados, feitos de trouxa mesmo, que eles decidem não seguir o Herman Husband. O Herman Husband vai embora, ele fala para os homens, para eles irem cada um para suas casas também, para desistir dessa guerra, guerra, porque vai ser um massacre, né, gente? É inevitável, mas nenhum homem segue ele. Gente, eu fiquei assim, embasbacada que nenhum homem seguiu. Imaginei que um, dois homens seguiriam ele, iriam embora para casa, ouviriam o que ele estava falando, mas não. Os homens decidem partir para a guerra. O Roger tem mais ou menos uma hora para conseguir voltar para o regimento da milícia e a gente sabe que não vai dar bom, né, porque a gente já assistiu a quinta temporada. Mas quando o Roger está retornando, né, de encontro ali ao exército da milícia, ele acaba vendo algumas mulheres que estão lavando algumas roupas ali na beirada do rio e reconhece uma dessas mulheres, a Morag McKenzie. Lembra dela? Que aparenta do Roger, que ele conheceu lá no navio Gloriana, quando ele havia acabado de chegar no passado? Pois então, ele reencontra a Morag e ele fica super feliz ao vê-la bem, vê-la com saúde e tudo mais, e ele vai de encontro a ela, né. Ele não sabe muito bem o que falar, mas acaba alertando ela, falando que é para ela chamar o marido dela para que eles possam ir embora dali, porque iria de fato acontecer uma guerra. Só que, gente, o Roger, ele tem uma atitude muito infeliz, que é qual? Ele dá um beijo nela com um sinal de carinho, mas ele dá um beijo na boca da Morag, né. E quem presencia esse beijo, minha gente, quem vê esse beijo na série, se eu não me engano, o Roger não chega a beijá-la, mas é que nos livros ele dá um beijo na boca da mulher. E o marido, o Buck McKenzie, acaba vendo isso tudo, gente. Sim, o Buck McKenzie, que é o filho da Gailies Duncan com o Dougal McKenzie. Ele é o parente mais próximo que o Roger tem vivo ali no momento. Ele é um ascendente do Roger McKenzie, né. E, gente, ele vê isso tudo. E vocês podem imaginar o temperamento do homem, né. É um temperamento típico de um Escoces das Terras Altas e, principalmente, um McKenzie, né. Ele tem a personalidade, o temperamento do Dougal McKenzie e, logicamente, né, gente, que ele não quer nem saber, não quer nem pensar dos ex. Ele reconhece o Roger quando o Roger fala que conheceu eles no navio Gloriana e tudo mais. Mas, gente, ele não quer saber disso, não. Ele só quer saber que viu um homem beijando a esposa dele e já parte pra cima do Roger. Começa a bater no Roger e eles entram numa luta corporal ali mesmo. Começam a se bater. E aí, a gente fica pensando, né, eles já estão prestes a entrarem numa guerra. Porque o Buck McKenzie estava indo pra guerra também com os reguladores e, inclusive, estava levando a esposa, o filho deles, que é o Jemmy, que também tem o nome de Jemmy e a Morag estava grávida. Então, assim, né, eles já estavam indo pra guerra. Aí, vocês já imaginem a situação, né, o homem já tá indo, levando toda a família pra guerra e ainda começa a se estapear com outro homem, que claramente era da milícia. O Roger não estava usando nada que o caracterizasse como um homem da milícia, mas ele já havia falado pra Morag que ele era da milícia e que, inclusive, os reguladores não tinham chance de vencer essa. Então, ao invés deles estarem tentando lutar pelas próprias vidas, eles estavam ali meio que batendo entre si. Na verdade, essa nem foi uma escolha do Roger, porque eu tenho certeza que o Roger escolheria ir embora, seguir o seu caminho e chegar o mais rápido possível, né, no acampamento da milícia, mas foi uma escolha do Buck partir pra cima pra brigar com o parente mesmo, que ele nem sabe que é parente até então, né. E, enquanto isso, lá no acampamento dos soldados, Jane e Claire recebem uma visita super inesperada. Quem chega a cavalo no acampamento lá da guerra, gente, isso mesmo, Brianna. Brianna chega a cavalo e todos os homens começam a olhar, né, gente, porque a gente sabe que ela chama muita atenção, né. Ela tem os cabelos ruivos, ela é muito parecida com Jamie, muito alta, grandona, né. Tem muito ali a característica física dos Mackenzie, então ela chama muita atenção e Jamie e Claire começam a se perguntar, né, o que é que ela tá fazendo aqui? Ela não devia estar cuidando do filho e tudo mais? A cidade onde ela estava era muito perto de onde iria acontecer, né, a batalha, ou pelo menos de onde a Claire estava ali acampada. E ela decide ir pra ajudar a mãe a cuidar dos feridos, porque ela imaginava que a mãe teria bastante trabalho. Afinal de contas, né, gente, eles tinham essa esperança de que não chegasse a uma guerra, mas existia a possibilidade de tudo vir se tornar uma guerra, de haver realmente um massacre. E a Brianna foi pra ajudar a mãe. E eu achei muito interessante a saída da Brianna pro acampamento, porque eu achei que eles fariam diferente, porque até então eles não tinham mencionado que a Brianna iria, né, pra ajudar a Claire e tudo mais. Na série ela vai. E na série ela vai porque ela tá bisbilhotando alguns livros ali, porque ali escutando alguma coisa sobre a guerra, ela se dá conta de que eles estão no Rio Alamense e que isso estava presente nos livros no futuro, né, sobre a batalha de Alamense. Então ela vai pro campo de batalha pra avisar o Jamie e avisar a Claire de toda guerra e tudo mais, né, de que é uma guerra que está escrita na história e que de fato os reguladores iriam perder. É assim que acontece na série. E aqui nos livros, não. A Brianna não faz nenhuma menção à batalha de Alamense até então. Ela não faz nenhuma menção ainda de saber o resultado da batalha. Na verdade, ela até comenta que achava que não ia chegar a se tornar uma batalha, já que ela não se lembrava de ter lido isso nos livros de história. E se de fato tivesse chegado nesse ponto de vir a se tornar uma batalha, muito provavelmente isso estaria datado nos livros de história no futuro. E já que ela não se recordava sobre isso, era provável que não chegasse a esse ponto de ser uma batalha. Então tem essa diferença aí de série e livros, mas fato é que o Jamie não gostou muito de ver a filha ali, né, mas ela também não gostou de saber que o Jamie enviou o marido dela pra uma missão. Então estavam ali apreensivos Claire, Jamie e Brianna esperando o retorno de Roger, que até agora nada. E o Roger lá do lado de lá tentando voltar pro acampamento da milícia, mas sendo atrasado pelo parente que não queria nem saber quem ele era de fato. Queria mesmo era dar um jeito ali no homem que ele acabou pegando dando um beijo na sua esposa. E inclusive, a gente finaliza a leitura desses capítulos com, enquanto o Roger tá apoiando do Buck McKenzie, ele começa a escutar alguns barulhos, começa a observar ali os pássaros, né, o voo dos pássaros e reconhece que a guerra havia começado. A gente termina o capítulo assim, gente. A gente termina a leitura da semana assim, sabendo que a guerra de fato começou e o Roger tá lá no meio do nada. E agora, né? A gente sabe o desfecho dessa história, sabe tudo que vai acontecer com o Roger, mas a gente ainda não sabe como tudo acontece aqui nos livros, né? Então a gente vai descobrir isso, acredito eu, na próxima semana. E foi essa a leitura dessa semana. Quero saber o que vocês acharam, se vocês gostaram de saber um pouquinho das diferenças. Foram poucas as diferenças, na verdade a gente teve aí capítulos muito parecidos com os episódios que nós vimos na série, né? Então não teve tanta diferença assim, mas é sempre muito interessante saber como tudo acontece nos livros. Espero muito que vocês tenham gostado, a gente se vê nos próximos vídeos. Um super beijo e até lá. Tchau! Tchau!